Caio no ar Caio e um arrepio de frio faz a noite suspirar, vejo meu sonho vagar num dia imaginado e nele alguém Muito amado, diz que veio me buscar Com ele minha vida é outra história, onde o tempo me envolve sem passar Ele vê meus olhos e me fala, com voz doce assim, feito água a correr As palavras de aninho aos meus pés Caio no ar sobre mim Em ondas que se movem Sobre o meu corpo de noite Elas falam de você Invento em cada dia uma história Foram tantas que nem posso recordar Sei que em todas elas teve a lua E lutindo nós dois, me fazendo chorar Quando sinto meu sonho acabar Meu sonho acabar E lutindo nós dois, me fazendo chorar E lutindo nós dois, me fazendo chorar